Fala galera, beleza? Felipe aqui, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre o Foston S12, um patinete que tá aqui no nosso estoque, um patinete muito legal, com 800 watts de potência, motor traseiro, freio disco, patinete alto pra você que precisa às vezes de uma rua que não é muito asfaltada. Ele é um mini S14, tá? Esse daqui é um S14, ele é um mini, ou seja, ele vai ser mais leve, tudo menor, sabe? Mas se você não precisar correr, ele vai chegar a uns 55 km por hora, já o S14 chega a 100, tá? Um patinete muito legal. Ele já tem um pneu de 10 contra 11 do S14, um patinete muito legal. Se vocês verem bem, é praticamente tudo a mesma coisa, tá? Só que tudo diminuindo como eu falei. Painel, ele tem a chave dele, tem luz também, seta, tem a buzina, tá? Freio dianteiro, freio traseiro, freio a disco e freio eletrônico atrás, tá? Ele tem a sinalização do lado, esse é um patinete de 48 volts, tá? É um patinete com 21.000 mAh de bateria, muito bom, tá? Que vai te favorecer 50 km de autonomia. Se vocês tiverem interesse, é só chamar a gente no WhatsApp, que é 419-9918-6409, ou no Instagram, patinete em Curitiba. Vou deixar na descrição também, caso tenha interesse, é só entrar em contato que a gente negocia, tá? Temos Foston S12, S11, tá? Várias opções para vocês, beleza? É só chamar a gente que a gente negocia da melhor forma possível. Somos de Curitiba, mas enviamos para todo o Brasil. Beleza? Falou, até o próximo vídeo.